E aí galerinha do YouTube, hoje eu vou ensinar como você baixar qualquer filme no mundo sem ter site, só precisando de um navegador. Pronto, você vai lá no filme que você tá assistindo. Vai assistir. Você dá um click play, porque aqui ó, vai ter que aparecer azul. Espera um pouco, aqui ó, dá um click, já está baixando. Vou acabar a minha videoaula por aqui, escrevendo no meu canal e boa sorte. E esse navegador, é um dos melhores, dá pra baixar o jogo, música, só pelo torrent. Gostei muito desse navegador, deixa eu deixar o link na descrição pra vocês baixarem. E só, pelo menos, se você vai lá no canal. E só, pelo menos, se você vai lá no canal.